Bom, como vocês sabem, hoje é o último dia de aula e amanhã vocês vão estar curtindo férias, felizes e sorridentes ou pelo menos alguns. E aí já vai pensando o que que você fala do seu pai. Desculpa. Qual a probabilidade desses Dumbos aqui passarem de ano? Olha, Rodrigo. Zero por cento. A gente precisa fazer alguma coisa, cara. Vou acabar com a cara dele. Não, calma aí, calma aí. Tô falando das notas. Mas vamos ao que interessa. Eu tô chamando por nome, vocês vêm aqui na frente e pegam o boletim. Ah, não, não, não tá errado não. É que eu cansei de digitar zero. O seu pai não vai gostar nadinha disso daí. Professora, nem fala nele, tá? Eu só penso nele desde o início do trimestre. Pensar-se desde o início do ano, né, Jorge? Eu ouvi eles falando que eles vão invadir a sala dos professores, pegar o computador da dona Marilene e alterar as notas dele. É impossível. Você não pode ficar assim, não? A gente passou o ano todo se matando de estudar, deixando de fazer coisas que a gente gosta, aí vem esse bando de burros que ficam o ano inteiro zoando, não querendo nada com nada, pra passar dinheiro igual a gente? Você não pode ficar assim, não? Achei! 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 Qualquer uma dessas pode ser, cara. Dia 25 de junho, às 18 horas. Vocês não tão pensando no que eu tô pensando, né? Mas sério, a gente reprovou. O máximo que vai acontecer é a gente ser expulso. Somente no canal dos Irmãos Escribers. Ainda bem que nada com a gente costuma dar errado. É. Né?